Está no DNA da equipe do programa Bahia Motor. Amamos as competições. E temos história com cobertura de Fórmula 1, Indy, Stock Car, Brasileiros de Kart, Rally e muitas outras. Vamos ver. A equipe do programa Bahia Motor sempre que possível acompanha de perto as principais competições motorizadas do Brasil. Os nossos repórteres vão além dos bastidores das principais competições. Muitas vezes eles assumem os volantes e também participam das provas. Nem sempre com bons resultados, é verdade. Mas o importante é participar. Ao longo desses 10 anos, foram várias as coberturas da Fórmula 1, a principal competição do automobilismo mundial. E aqui pelas câmeras do Bahia Motor, você vai acompanhar agora os bastidores da Fórmula 1. Música Também no currículo, a cobertura de todas as edições da Fórmula 1. Indy, em São Paulo, nessa importante prova americana, a equipe do Bahia Motor sempre esteve com repórter e cinegrafista. Pelo terceiro ano consecutivo, o Bahia Motor e a TVE estão aqui em São Paulo, nos bastidores da Fórmula 1. Eu e Nola Sacramento vamos mostrar para vocês todos os detalhes dos bastidores aqui da Fórmula 1. Música 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 Boas lembranças de muitas etapas da Stock Car, a principal competição do Brasil, que passou por Salvador e muitas outras capitais brasileiras, com nossa equipe marcando presença. É um prazer imenso estar de volta na Bahia, quem sabe no futuro a gente não possa estar vindo mais presente para a Bahia, não só com a Stock Car, com todas as outras categorias. Música 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 Mas o nosso programa tem uma participação expressiva nas provas em todo o estado da Bahia, mostrando a nossa responsabilidade pela divulgação e crescimento do nosso esporte. Coberturas do kart, coberturas do kart, de velocidade na terra, arrancada, rali e em especial do rali do batom, uma competição que tem um cunho social relevante e que o programa Bahia Motor acompanha ao longo desses 10 anos. Música 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 Vamos continuar apoiando as provas locais e sempre que possível fazendo as coberturas jornalísticas das competições nacionais e internacionais, pois afinal de contas, somos movidos a emoção, adrenalidade e aventura. Que venham mais 10, 20, 30 anos. Esperamos estar aqui, sempre junto com você, fazendo o programa Bahia Motor. Música 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 Música